Então galera, continuando aqui na cobertura do que rolou de melhor no show do Maloviana ontem, de sábado, Vila Coqueira, vocês estão conferindo aqui o que rolou de melhor, sensacional, Casa Lontada, Maloviana, cantor Seresta do Viana, teve participações, Maloviana cantou seus sucessos que ficaram eternizados aí na época da calcinha preta, e vocês também vão conferir galera, os batidores aqui das bandas de forró, mas é aqui para os músicos, o que acontece nos hotéis, dentro do ônibus, Olha, temos Todo Milionário, Banda Bíblos, Henrique Juliano, Mastruz com Leite, Zé Vaqueira, olha, vale a pena conferir, fica aqui com a gente, e simbora para o vídeo, fui! Mastruz com Leite, Zé Vaqueira, veja o seu amigo, que foi! Mastruz com Leite, Zé Vaqueira, veja o seu amigo, que foi! Seu amor Agora sorriso Você Quer ouvir o sobrinho aí? Não é como para mim Você estava mexendo Diga logo Que tão grande Que tanto sozinho Você já vou por mim Quais as armas que encontraram E a par de seus engordos Que tanto sozinho Amém. 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 Macatuba, olha o cara lá em cima, o cara lá em cima voando. Testinho dos Urubus. Bom galera, tô aqui com o Toninho, do Puxo Fogo Toninho, que foi a banda vencedora aí, cantora destaque de 2022, né? Caroto, parabéns pela conquista e com as novidades da banda para esse 2023. Obrigado Cleber, obrigado pela inociatinha, um show de bola. Meu filho, a gente se agradece aí, tá bom? A manhada aí foi bem merecida, com certeza, e a gente tá aí na luta, né? 2023, muita coisa boa vem por aí, puxa o Fortoinho, tamo junto. Bom, galera, super banda, aonde vai ser o próximo show agora, hein? Bado Carilé agora, a partir das 22 horas, puxa o Fortoinho. Ótimo, bom trabalho pra vocês. E é o técnico de som mais estourado aí, aí da Pacatuba, olha aí, viu? Ih, tem que avaliar essa noite, olha aí. Agora a melhor parte aí. Quero, quero. Então eu quero. Chegamos aqui na pousada, pia aí, o que foi que deu pra mim hoje? Vejo uma redinha. Tem uma coisa que eu acho ruim, viu? Vamos testar, vamos testar. Que bom não. Mel. Até mais tarde. Bora ali, passei esse som. Vamos acompanhando aí que vai dar tudo certo. Chama. Olha o M, olha o M, olha o M, olha o M. Hoje, temos dois shows, Itaco e Tinga e Pau D'Álho. Estamos aqui em Goiânia, no Goiânia Palácio Hotel Ai estranho, som durante o dia e aparece uma madrugada para viajar Ai estranho, som durante o dia e aparece uma madrugada para viajar Bora cuidar que hoje é em casa, bora cuidar que hoje é em casa Achei, damos pro play, hein? Ô Maranhão, vai lá Ei, descapel mesmo, descapel Ei, ela é Ramuda tocando descapel Realidade, né? Vou terminar e pegar o beijo Ai, como eu queria uma cama, uma cama Minha cama Quim, vizinho, me sedane E aí, dá uma estourada Aqui, minha cama Boa tarde Nesse sol quente de Teresina Tira a butterfly que tem aí, ali, ó Ela tá aqui, ó Ali, ó A butterfly É, mas ela voa Tudo que voa, eu tenho medo É, direito também tem avião, né? Não, eu também tenho Eu ando a força Olha aqui, ó Isso, vem, butterflyzinho É luz, é luz Ai, meu Deus Ela é, menino Aquilo que volta, ó Coisa boa voltou, né? O que vai te apagar é o sol É ganhado Ei, menino Pode vir na cadeia Não é diária, não Não é diária, não Uma chabana que tá apagando hoje Estamos aqui em Nova Russas E o show aí, tamboril Olha aí, ontem Eu fiz uma falta, medonha Porque não viajou Ao contrário Cabelo Papo E aí O que é isso? 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 O que é isso?